Para manter a mente ativa e as contas em dia, o Sr. Júlio, que já é aposentado, segue trabalhando como churrasqueiro. Assim como ele, muita gente tem buscado renda extra para conseguir arcar com os gastos. E não estamos falando de supérfluos, não, mas de contas básicas, como água, luz e gás. Pelo que eu ganho de aposentadoria, muito pouco. E o churrasco é um complemento muito bem. E muitos fatores pesam no bolso dos brasileiros. Viver com salário mínimo é um desafio para os reajustes anuais nos preços de alimentos, moradia e serviços básicos. Lembrando que a gente está falando de contas básicas. Água, luz, gás, telefone. Então, vamos colocar o recorte da energia e da água. Isso são coisas que afetam diretamente até mesmo para você conseguir buscar um emprego, uma outra renda. Aqui em São José, o anúncio da queda no valor da conta de água a partir da privatização da Sabesp serve de alívio. Já para a energia elétrica, não há previsão de tarifa mais barata. A conta de luz é a que mais impacta o orçamento dos consumidores. Tem os custos de geração e transmissão, tem os custos relacionados a encargos e tributos e tem os custos da distribuição. Com base nisso, com base na inflação, com base na variação desses custos, é definido normalmente o reajuste para a distribuidora, que pode ser negativo, pode ser positivo, vai depender de toda essa composição. E quando o assunto é gás de cozinha, quem usa o gás encanado já está pagando quase 7% mais caro desde abril. Quem compra o botijão tradicional, como o Sr. Júlio, deve estar preparado para o aumento divulgado pela Petrobras aos distribuidores. Isso pode elevar o preço médio de R$ 75 para R$ 120. De acordo com o Instituto Polis, um terço das famílias brasileiras abrem mão de gastos com alimentação e saúde para cumprir os pagamentos de energia elétrica e gás. Para quem vive com renda mínima, os custos desses serviços podem comprometer 50% do orçamento familiar. E quem precisa escolher o que pagar também convive com o fantasma do corte. As empresas podem interromper o fornecimento do serviço com atraso médio de 60 dias. Essa é a situação de milhares de pessoas. As contas básicas já representam a segunda maior causa de inadimplência no Brasil. No estado de São Paulo, 26% das dívidas dos inadimplentes, ou seja, as pessoas que já estão com o CPF negativado na Serasa, são relacionadas a contas básicas, água, luz e gás. No estado de São Paulo, contas de energia atrasada há mais de 12 meses é a realidade de 12% dos lares. E contas de água atrasada há mais de dois meses é a realidade de 9% dos lares paulistas. Para atender as famílias vulneráveis existem programas de tarifas sociais que podem reduzir os valores em até 65%. Aqui em São José dos Campos, 44 mil lares recebem esse desconto na conta de luz. Mas outros 30 mil que teriam direito nem mesmo sabem disso. Em média, estão sonhando aí um desconto de 30% para essas famílias relacionadas à tarifa em razão desse desconto da tarifa social. São famílias, como falei, normalmente que tem que ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou famílias que tem uma renda de até um salário mínimo, mas que tem alguém que necessita de energia para a manutenção da vida, índios, quilombolas, ou maiores de 65 anos que recebem o BPC. Uma medida para tornar as contas mais baratas é ter consciência na hora de usar os recursos. Nada de desperdiçar água ou deixar a luz acesa sem necessidade. E para quem já está endividado, a Serasa orienta sobre formas de renegociação. Nós temos negociações com essas empresas durante todo o ano. Inclusive, nesse momento, algumas companhias estão oferecendo dívidas com até 95% de desconto no portal serasa.com.br, no aplicativo Serasa. E a principal vantagem também é que quem não tem facilidade com computador ou celular pode ir a qualquer agência dos Correios do Estado de São Paulo, porque os Correios estão em parceria com a Serasa, realizando negociações de dívidas com os mesmos descontos do site ou aplicativo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti